O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covi no Senado, Randolf Rodrigues, Rede App, afirmou neste domingo, 5, que vai enviar um requerimento à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para saber com quem a entidade fez acordo para burlar as regras sanitárias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A CPI quer saber se o governo federal e a CBF negociaram a liberação dos jogadores argentinos no Brasil. O jogo entre Brasil e Argentina, pela sexta rodada das eliminatórias, foi suspenso após quatro atletas argentinos, Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovanni Luceuso e Cristian Romero descumprirem regras sanitárias determinadas pela Anvisa e entrarem em campo. Aos cinco minutos do primeiro tempo, agentes da Anvisa entraram em campo e pararam o jogo em razão da presença dos jogadores, três deles titulares, Buendia ficou como reserva. Vamos enviar requerimento à CBF, através da CPI da pandemia, solicitando resposta para o seguinte, com quais autoridades o governo brasileiro fez acordo para burlar as regras sanitárias da Anvisa? Afirmou Randolph.